Oi amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Ano Utilitários. Hoje trouxe aqui pra vocês Chevrolet D10 à venda a partir de 15 mil reais. Bom, lembrando que todos os anúncios são da DX, eu não tenho vínculo com nenhum dos vendedores. Caso você goste de algum anúncio, se interessou, enfim, quer entrar em contato aí com o vendedor, eu peço que você fique até o final do vídeo, tá? Porque lá eu explico passo a passo de como fazer pra entrar em contato com os vendedores. Tá bom? Mas eu já peço, tomem também cuidado, né? Sempre sigam aqui as dicas, nunca dê dinheiro adiantado, verifique o lugar que você for visitar o veículo, leve junto o seu mecânico de confiança, realmente vai ser super importante. Tá? E claro, se você gosta aqui desse tipo de conteúdo, peço que você se inscreva aqui no canal, se você ainda não for inscrito, que você deixe muito joinha também, isso me incentiva muito a continuar trazendo mais vídeos pra vocês. Não se esqueça de deixar aqui abaixo nos comentários o nome da sua cidade, tá? Eu quero muito saber. Então nos deixe também um bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário. Tô sempre interagindo com vocês aqui. E é isso, bora pros anúncios! Primeiro anúncio, separei aqui pra vocês uma Chevrolet D1080, localizada em Itaporanga, na região da Paraíba. E bom, amigos, ela tem bastante detalhe, principalmente na lataria, né? Então assim, tem alguns amassados, tem ferrugem, a pintura também não tá, né? Lá essas coisas, então assim, realmente a lataria aí vai ter que dar um grau, né? A parte da carroceria tá ótima, tá ótima de estrutura, tá bonitinha, tá bem alinhadinha. E aqui na descrição, ele comenta que, bom, é do ano de 80, tá em dia documentação, direção hidráulica e motor de primeira. Num valor de 15 mil reais. No segundo anúncio, separei pra vocês outra D10, localizada em Sabará, na região de Belo Horizonte, Minas Gerais. Bom, essa aqui já é, bom, um pouquinho mais valorizada, por conta da carroceria aí de ferro, né? Cabine dupla também. Então, bom, tá ótima. Pintura tá bem bonita, aparentemente. Tem realmente pequenos detalhes aí de uso. Não tá muito crítica a situação. Tá de boa, dá pra trabalhar assim do jeito que tá tranquilamente. Na descrição, ele comenta que ele vende, né, uma Chevrolet D10. Placa Mercosul, recebe em branco e documentação ok. Num valor de 25 mil reais. Terceiro anúncio, separei aqui uma doana de 80, localizada em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. E, bom, ela é uma carroceria de madeira, como a gente consegue observar. Tem detalhes de pintura e, principalmente, detalhes aí no teto, né? Então, já tá com aquele aspecto bem de pintura queimada. Aqui na parte do interior, bancos, volantinho e painel, aparentemente, estão ok. Tá com os forros de porta, né? Enfim. E na descrição, ele diz aqui que ele vende uma caminhonete D10 a diesel, né? Lógico. Ano 80, carroceria de madeira, com 3 metros. A carroceria, tá? Direção hidráulica, documentação ok também. E diz que aceita ofertas. Num valor de 25 mil reais. Quarto anúncio, trouxe aqui uma doana de 82, localizada em Apucarana, na região de Londrina, no Paraná, tá? E aqui ele já deixa bem claro que ela tá top, que é pra trabalho ou até mesmo pra restauro, né? Quem sabe ir. Também uma cabine dupla com a carroceria de ferro. Tem detalhes de pintura, enfim, né? Esteticamente falando. Aqui na parte do interior, me parece que os bancos estão conservados. Já não tem muito o que fazer. Na descrição, ele diz que ele vem de uma D10 a 82. Zero de mecânica. Cabine estendida pra 6 pessoas. Motor feito por completo. Não rodou nem 6KMs. Pistão e cilindros JT20. Turbina nova. Embreagem nova. Bomba injetora feita completa. Embreagem nova também. Motor de arranque feito inteiro. Alternador feito inteiro também. Radiador novo. Câmbio 5 marchas. Diferencial com rolamento. E a lata está feia, mas está íntegra. Ele comenta. Num valor de 25 mil e 450 reais. Sexto anúncio. Separei aqui outra D10. Localizada em Paraupebas. Na região de Marabá. No Pará. E essa aqui também está bem bacana. Poucos detalhes aí de uso também. Dá tranquilamente pra trabalhar do jeito que está. Nada crítico. Os pneus estão ok. Carrosseria também super boa aí de estrutura. Aqui na descrição, ele diz que ele vende uma caminhonete em dia. Diz que pega moto ou carro de passeio também na troca. Num valor de 29 mil e 900 reais. Sexto anúncio. Separei aqui uma D10. Localizada em São Gonçalo do Amarante. Na região de Fortaleza. No Ceará. Ela já tem detalhes aí, né? Pessoal mais visíveis também. Então assim, lataria. Já tem realmente bastante descascados. Detalhes de pintura queimada. Aqui na parte do interior, volante e painel estão ótimos. Os bancos. Tem alguns que estão um pouquinho rasgados. Tá também sem os forros de porta, né? Então vai ter que dar aquela arrumada. E acho que essas próximas fotos aí mostram, né? Realmente detalhes, principalmente na pintura, né? Aqui na descrição, vamos ler. Ele comenta que é apenas venda. Mecânica e caixa estão revisadas. Com quatro pneus novos. A documentação tá ok. Funilaria precisa de reparos, né? E diz que é um veículo ideal pra comércio, né? Que exige transporte de materiais pesados. Pra mais informações, ele pede que vocês entrem em contato. Um valor de 30 mil reais. E em sétimo e último anúncio, separei aqui pra vocês uma última D10, ano 80. Localizada em Apucarana, na região de Londrina, no Paraná. E, bom, essa aqui também tá bem bacaninha, né? Tá linda, na verdade. Carroceria tá excelente. Cabine também. Tá muito, muito bonita mesmo. Aqui na parte do interior, banco também, né? Super conservado. Enfim, tá muito, muito bacana. Então, assim, tá completa, né? Pelo menos esteticamente falando. Na descrição, ele diz que ele vem de uma D10, ano 80, em bom estado. Que é um carro pra trabalhar. Motor perks a diesel com direção hidráulica. Tapeçaria interna, quase tudo nova. Pneus Pirelli, meia-vida. Suspensão dianteira feita inteira. Amortecedor novo. Rodas 16 da L200. Carroceria com detalhes pra fazer. Aparentemente, não parece aqui por foto, né? Como a gente viu aí. Mas, com certeza, chega pessoalmente e a gente encontra. Então, ele já disse que tem detalhes pra fazer. E, no geral, tá em bom estado, ele comenta, tá? E é isso. Um valor de 35 mil reais. E aí, pessoal, gostaram aqui dos anúncios? Eu espero muito que sim. Espero também que se você tenha gostado, né? Que se você gostou aqui desse tipo de conteúdo, que você já se inscreva aqui no canal. Deixe muito joinha. Isso me incentiva muito a continuar trazendo mais vídeos aqui pra vocês. Não se esqueça de deixar aqui abaixo nos comentários o nome da sua cidade. Quero muito saber. Nos deixe um bom dia, boa tarde ou boa noite. Se possível, pessoal, deixe também sugestões aqui de utilitários que eu possa trazer pra vocês. Ou quais, né? Utilitários que vocês mais gostam de ver aqui no canal. Deixe aqui abaixo. Tô sempre lendo, interagindo também. Então, querendo ou não, vai me ajudar bastante. Tá bom? E é isso, pessoal. Agora eu vou estar explicando melhor pra vocês como fazer pra entrar em contato com os vendedores. Mas eu peço, né? Já de antemão aqui que vocês tomem muito cuidado. Lembrando que eu não tenho vínculo com nenhum deles. Então, assim, tome muito cuidado. Sempre sigam as dicas. Nunca dê de ir a jantado. Verifique sempre o lugar que você for visitar o veículo. Leve, por favor, junto aí, né? O seu mecânico de confiança. Pra, enfim, auxiliar vocês. Ver realmente o que é melhor. Dá uma avaliada também no veículo pra ver se tá tudo certo. E é isso, tá? Muito obrigada mais uma vez. Que Deus possa abençoar aí a sua vida infinitamente. Um grande abraço a todos. E até um próximo vídeo. Tchau! Bom, pessoal. Entrei aqui no anúncio, tá? Não anúncio não no canal, tá bom? Desculpa aí. Vou entrar aqui no último vídeo que eu postei. Que foi do Chevrolet Corsa, tá? Corsa Venda. Bom, anúncio aqui, né? Não queremos ver agora. Vamos lá. Tá vendo que tem o título aqui, ó? Chevrolet Corsa à venda a partir de 5 mil reais. Vocês vão clicar aqui no maisinho. E aí vai aparecer aqui, ó. Contato dos vendedores, tá vendo? Tem um mais aqui embaixo. Vocês vão clicar no mais, tá vendo? E aí vai abrir os anúncios aqui, tá? De 1 a 7. Que é como eu sempre passo aqui pra vocês. Hoje eu acho que vai ter de 1 a 6, né? Porque eu encontrei só 6 anúncios. Mas enfim. Vamos supor aí que eu me interesse pelo veículo número 3, tá? Quero entrar em contato. É só clicar no link número 3. E vai abrir a página do LX, tá vendo? Com as fotos aqui dos anúncios. Vai também ter, enfim, a descrição aqui que eu leio pra vocês. Vai ter o 4.500, né? Que é o valor aí. E tá vendo nesse chat aqui em laranja? Vocês vão clicar e é por lá que vocês conseguem o contato dos vendedores, tá bom? É nesse chat laranja aqui. Eu não vou clicar agora, né? Porque eu não quero entrar em contato com os vendedores. Mas tá bom. É isso aí que acontece, tá? É esse procedimento. Outro procedimento aí que vocês falam bastante, né? Que não abre o anúncio. Bom, vamos aqui. Vamos supor que eu me interesse pelo anúncio número 1, tá? Vamos clicar aqui no número 2. Foi no 2, mas enfim. Bom, tá vendo aqui que aparece a página não foi encontrada? Essa página aqui vai abrir pra vocês quando o vendedor já conseguiu vender o anúncio. O anúncio não, o veículo. Já conseguiu vender o veículo, tá? Então, aparece essa página aqui, tá vendo? Então, realmente não dá pra ver foto porque ele já tirou do ar, tá bom? Mas quando ele ainda tá lá, como eu falei aqui pra vocês, vai abrir aí, ó, essa página aqui com as fotos, né? Temos mais fotos aqui do veículo, tem, enfim, né? Como eu sempre falei pra vocês, ah, quero entrar em contato, chat laranja aí. Vocês clicam e conversem aí com o dono, tá bom? Espero que eu tenha esclarecido aí a dúvida de vocês.